oi gente tô aqui em casa e não sei pra quem já me segue no snap já viu que minha casa está no meio de uma reforminha básica eu tô reformando a sala e o meu quarto também ajeitando umas coisas e eu ia mostrar ele pronto só no tour só que aí tanta gente tá me pedindo detalhes que eu decidi fazer esse vídeo que é um pouco rir assim então todo dia filmando um pouquinho aqui em casa do que vai acontecendo que eles vão estalando do que selado que tudo que está rolando na obra então esse vai ser o primeiro vídeo não sei se vai ter outro de reformas já vai ser pronto é mas mostrando um pouquinho do da minha visita lá em fortaleza que meus arquitetos são em fortaleza beijo pautinho e amanda e vai mostrar um pouquinho dessa minha visita em fortaleza de algumas comprinhas de algumas coisas já instaladas então não sei acho que vocês vão gostar se se gostarem não esqueçam de comentar aqui embaixo que quem sabe eu faço outro curtirem o vídeo e se inscrever no canal tá vamos ver se a gente consegue fazer esse vídeo chegar a 10 mil curtidas porque tô achando muito pobre minhas curtidas se vocês puderem me ajudar aí eu agradeço viu então assistam aí bom eu tô aqui no carro amanda dá oi amanda minha arquiteta daqui de fortaleza ela e valtinho são da teto arquitetura só que valtinho está de férias né amanda na áfrica e a gente tá aqui na labuta mas ele deixou tudo pronto e a gente vai fazer muito face time hoje tá aqui no carro direto do aeroporto e vão para o escritório fazer uma reunião para depois já correr para as lojas e começar a fazer isso com a companhia e a e aí e aí e aí Essa reunião que a gente está fazendo aqui no escritório, como eu estou muito corrida, não consigo vir mais vezes, que era o ideal, a gente está fazendo uma reunião, como são cinco reuniões, aproveitando a vinda para fazer cinco reuniões em uma vinda. Então a gente está vendo o revestimento, já definindo algumas coisas que eu já vi no vídeozinho do projeto e nas plantas e tudo, no desenho, mas aí estamos vendo revestimentos ao vivo e já vamos comprar alguma coisa de móvel, porque alguns a gente vai estar fazendo, tá fazendo é ótimo, alguns a gente vai fazer e tecidos também, então hoje o dia vai ser bem longo. Aqui a gente já veio produto aplicado, então como que vai ficar lá, né? Esse é o tijolinho, gente, é lindo, eu amo esse, é bem New York, né? Vamos começar na real a maratona de compras de imóveis, de parte de decoração mesmo. Estamos chegando aqui na Ouvidor, que é uma loja muito bapho daqui de Fortaleza, que tem todos os móveis de design, lindos, caros, vamos ver o que eu vou levar. Tchau, tchau. Gente, estamos aqui na Candela e é uma loja muito boa. Uma das lojas mais bapho de iluminação que eu já vi na vida e foi a nossa última parada, né? Amanda, amigas, estão aqui e a gente já olhou todas as peças, última parada de hoje, agora vamos jantar e eu estou decidindo já descansar. Gente, mostrando aqui como é que está a situação atual da minha casa, está uma zona, mas eu vou ficar, como eu já mostrei para vocês aí, decoração, escolhendo as coisas, quando eu fui para Fortaleza, eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá? As coisas que eu comprei. Já tem umas coisas que eu esqueci de filmar, tipo esse revestimento aqui de tijolinho, que eu estou apaixonada por ele. Já está aqui, mas eu vou mostrar mais alguns detalhes que estão em andamento para vocês. Ele vai daqui até aqui, faz toda a diferença. Aqui é o meu home office e aqui vai ter uma, como se fosse um arremate de madeira, uma madeira escura que vai fazer esse acabamento aqui e aqui por dentro tudo também. Aí vai dar um super destaque, vai ficar lindo. Não reparem na bagunça. E aí as portas estão assim e ele vai completar todas até em cima para ficar mais bonito. Já começou aqui, ó. Já está marrom porque vai clicar e laquear. Mas olha como faz a diferença ela ficar maior. Esses dois revestimentos que estão aqui, esse aqui é para o banho, para o lavabo. E esse aqui, madeira rústica, é lá para o quarto, que tem tipo um deckzinho, sabe? Vou mostrar para vocês. Eu acho que já vai colocar essa semana. Eu estou indo para o Rio, para o casamento de Preta Gil. Estou indo para Fortaleza domingo e volto só quarta. Eu acho que até lá já vai estar aplicado isso aqui. Estou super curiosa para ver. Essa é a situação do meu lavabo. Aqui meu quarto de hóspedes. Gente, está uma zona o meu quarto. Não reparem. Isso aqui é da minha lojinha do Enjoei. Então essa é a situação do meu quarto no momento. Olha as portas aí também, ajeitando. E isso aqui vai ser o que eu falei para vocês, que era o deck. Essa parede aqui era toda redonda. Isso fazia assim, ó. Aí a gente fez tipo um portalzinho, um negocinho aqui. E aqui vai ter um... vai ser alto. Aí vamos colocar uma cadeira aqui, uma luminária. Falta bastante coisa ainda. Estou louca para ver. Gente, hoje é dia de colocar rodapé. A gente tirou um rodapé baixinho, que é esse aqui. Esse tamanho que estava. E agora estamos colocando esse mais grosso. Começou a aplicar agora. Olha que bagunça que está. Faz muita diferença. Olha agora. E antes. Olha a porta como ficou legal. Lembra aquele dia que eu estava filmando para vocês e estava fazendo ainda? É muito legal. Cada dia tem uma coisinha nova. Eu fico aqui olhando, babando. Não vou dizer nada. É natural, hein? Gente, Guilherme. Dá tchau, Guilherme. Está cuidando aqui da minha obra, que voltinha de Fortaleza. Então ele está coordenando tudo para a gente. Como é que está o andamento? Tudo ok. Está próximo dos 80%. Então os acabamentos estão começando a se vestir. Sim. Está começando a maquiagem agora. É. É. É um acabamento mais refinado. Tem que começar a melhor. Gente, Guilherme também é arquiteto. Ele é muito detalhista. Mas ainda bem. A gente arrumou uma pessoa boa para cuidar disso para a gente, né? Senão não ia sair nunca se não tivesse uma pessoa coordenando. Dá tchau para as meninas. Tchau. Outra coisa ótima que está rolando é a atentura aqui do quarto de hóspedes. Eles fizeram... Tipo, emita cimento queimado. Eu acho que é assim que se chama. Mas não terminou ainda. Ainda falta. E olha que diferença do rodapé, gente. Esse aqui é o rodapé antigo. Bem magrinho. E esse aqui é o novo. Mais grosso. Nossa, muito feliz que eu estou trocando. Porque tem umas coisas que o arquiteto fala que você nem imagina, né? Que vai fazer diferença. Mas faz. Olha que já está pronto. O deck de madeira. Estou chamando de deck. Nem sei se eu estou falando certo. Ai! Ficou bem legal. Gostei do efeito. A madeira rústica. Aqui vão ter umas prateleiras. E aqui uma poltrona com luminária. Vai mudar essa cortina. Claro que está. Não tem nada a ver lá. Do jeito que está aí. Mas aí mais uma coisinha pronta aqui no quarto. Olha como fica olhando de fora. Eu confesso que no início eu estava com medo que fosse ficar muito pesado. E ocupar muita parte do quarto. Mas era uma área meio inútil ali. Tipo, nunca rolava nada. Então eu acho que deu uma aquecida. Claro que não está pronto ainda. Mas vai dar uma aquecida. E vai criar uma área nova no quarto. Assim. Eu acho que eu acho que está participando.